Olá, sou Laura Escobar, do Estúdio Laura Escobar, sou escritora, tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, conto e conto, conto para crianças e conto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Jeremias, capítulo 24, seguindo, como combrados contra todos os moradores da terra, como eia, como que pisam uvas, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contendas com nações, entrará em juízo contra toda a carne, e os perversos entregaram a espada, diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, mas eis que o mal passa de nação para nação, é grande a tormenta, se levanta dos confins da terra, os que o Senhor entregará a morte naquele dia, se entenderão de uma outra extremidade da terra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estervos sobre a face da terra. E vai, pastores, reclamai, revolvai-vos na cinza, vós donos de rebanhos, porque já cumpriram os vossos dias, e matardes, e dispensardes os vossos mesmos caíres como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para danos do rebanho. Eis o grito dos pastores, o uso dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas para a causa do sumo da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Jeremias ameaçado de morte, no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josia, rei de Judá, vê esta palavra ao Senhor, assim diz o Senhor, põe no atro da casa do Senhor e diz todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu mando lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer, bem pode ser que ouçam e converta cada um no seu mau caminho, então me aprenderei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois assim diz o Senhor, se não me deres ouvido para andardes na minha lei que pus diante de vós para que ouvisse essas palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvisteis, então farei que esta casa seja como Siló, farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todos os povos ouviram Jeremias quando proferia essas palavras da casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor havia ordenado, que dissesse a todo o povo lançaram o bondeiro aos sacerdotes, aos profetas de todo o povo, dizendo, serás mortos? Por que profetizes em nome do Senhor, dizendo, será como Siló, esta casa desta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor? Tendo os príncios de Judás ouvindo, as palavras subiram. Da casa do rei, a casa dos senhores, se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncios dos povos, dizendo, este homem é réu, é morte, porque profetizou contra esta cidade como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncios e a todo o povo, dizendo, Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvisteis. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou na vossa mão, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vós parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me mandardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou vós outros para que ouvirdes dizendo essas palavras. Então disseram os príncios de todo o povo, e sarcedotes e profetas, este homem não é réu de morte, porque, em nome do Senhor nosso Deus, nos falou. Também se levantam alguns dentre os anciões da terra, falaram toda a congregação do povo, dizendo, Miquéias Moratila profetizou os dias de Ezequiel, rei de Judá, que falou tudo, todo o povo de Judá, dizendo assim, disse o Senhor dos exércitos ciaus, será lavrada, como no campo de Jerusalém tornará montões de ruínas e um monte de templos numa polina coberta de mato? Mataram-no a casa de Ezequiel, rei de Judá, todo Judá? Antes não, meu este ao Senhor não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se aprendeu do mal que falava contra eles? E traríamos não tão mal sobre a vossa alma? A execução do profeta Urias. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra a cidade e contra a terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e todos os seus falentes e todos os príncipes as palavras procurou, o rei, matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Eliatã, filho de Acábor, ao Egito e com eles outros homens. E eles tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feriu a espada e lançar-lhe o cadáver da sepultura da pedra. Porém, a influência de Aissão, filho de Safão, protegeu a Jeremias, para que não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Os canses simbólicos, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim disse o Senhor, faze Correias e Cânsis, põe-nos ao pescoço e envia a outros seis dedos.